Triste Notícia torna essa quarta-feira uma quarta-feira de luto. A gente vai trazer todos os detalhes para você dessas imagens que aconteceram aqui no Brasil. Infelizmente, a gente tem perdas para confirmar também para você que sempre assiste a gente. Antes daquele recado rápido, não esqueça de se inscrever no canal, clicando no botão vermelho da inscrição. Ative o sininho para receber nossas notificações. E não esqueça o seu like, o seu joinha, muito importante para a gente realizar sempre o nosso trabalho. Notícia surgente e triste que acaba de chegar. Infelizmente, segundo informações da imprensa, dois caminhões acabaram colidindo de frente no estado de Santa Catarina. Um dos caminhões estaria carregado de combustível. Com o impacto, esse caminhão acabou explodindo. Os bombeiros foram chamados para tentar fazer algo. No entanto, o poder do combustível parecia muito maior. E em poucos minutos, tudo acabou sendo consumido. Mas a notícia mais triste viria na sequência. Conforme informações do portal de notícias Yahoo, os dois motoristas, um de cada caminhão, segundo essas primeiras informações, acabaram perdendo suas vidas. Muito triste.